Nós estamos aqui no EXP Resolve com uma questão de linguagens. Eu sou Cláudia Fumi e nós vamos começar pelo comando. O comando aqui diz o seguinte, o jornal impresso é parte integrante do que hoje se compreende por tecnologias de informação e comunicação. Então aqui a gente sabe que de forma mais abrangente nós temos tecnologias de informação e comunicação e dentro delas, uma delas é o jornal impresso. Isso é só uma informação aqui no comando, não está pedindo para a gente fazer nada. E ela coloca assim, nesse texto o jornal é reconhecido como? Isso aqui é importantíssimo, olha, reconhecido como? Se eu estou falando sobre o jornal, que já foi citado aqui na frente, mas que aqui eu não tenho por que olhar agora, aqui eu estou dizendo que o jornal é reconhecido como? Ou seja, o jornal pode ser reconhecido como várias coisas. Por exemplo, antigamente o jornal era reconhecido como um excelente papel para embrulhar peixe. A pessoa ia comprar peixe e vinha com peixe embrulhado no jornal velho. Então se eu falar sobre o peixe e o jornal velho, o que eu estou colocando aí? Que o jornal vai ser uma excelente embalagem, tá? Ele é reconhecido como uma das melhores embalagens para o peixe. Então aqui eu tenho que entender, nesse texto, como é que ele está sendo reconhecido. Por isso a gente vai ler. E tem assim, 14 de junho de 889. Ó doce, ó longa, ó inexprimível melancolia dos jornais velhos. Então tá aqui, ó. São jornais velhos e eles têm doçura, eles têm uma melancolia, uma tristeza doce, tá? Conhece-se um homem diante de um deles. Então, você conhece um homem diante de um jornal. Apresenta um jornal para um homem e você conhece por ele. Pessoa que não sentir alguma coisa ao ler folhas de meio século, bem, pode crer que não terá nunca uma das mais profundas sensações da vida. Então ele está colocando aqui que quando a pessoa lê um jornal velho, um jornal de há 50 anos, ela tem uma das mais profundas sensações da vida. E se ela não sentir, né, essa sensação igual ou quase igual a que dá à vista das ruínas de uma civilização. Então ele compara o jornal aqui a uma civilização antiga em ruínas, né? Uma cidade antiga em ruínas. E como é que ela passa essa sensação para a gente? E ele diz assim, não é a saudade piegas. Não, não é isso que a gente está falando. É a recomposição do instinto. Então, se o jornal foi publicado há 50 anos, né, se ele foi publicado na década de 70, por exemplo, né, aí a gente sabe que o que está lá naquele jornal foi extinto, porque o jornal depois de um dia já fica velho. E quando a pessoa pega aquele jornal da década de 70 e lê e diz, nossa, olha o que aconteceu naquela época, naquele dia, ele está fazendo uma recomposição do instinto, certo? Então, é a revivência do passado. Olha só, é isso que o jornal está sendo. Uma possibilidade de recompor o instinto, tá? E de reviver o passado. A resposta é essa. Não tem mais por que procurar. A resposta está aqui bem clara. A gente só vai agora reconhecer aqui. Então, o jornal é reconhecido como objeto de devoção pessoal? Não. Só se fosse, sim, uma pessoa que idolatrasse o jornal. Ele é um elemento de afirmação da cultura? Não. Só se a gente dissesse que o jornal estava ali reforçando uma cultura. Ele é instrumento de reconstrução da memória? Olha, reconstruir, recompor e reviver. Ele é ferramenta de investigação do ser humano? Não porque a gente não está aqui investigando o ser humano. A gente não está olhando como o ser humano é bárbaro, porque a gente está lendo aí os recortes de jornal e vendo como ele consegue matar a família, matar o vizinho, matar um desconhecido. Letra F, veículo de produção de fatos da realidade? O jornal é isso, mas ele não é reconhecido como isso nesse texto. Então, olha, é saber o que a gente está procurando, marcar a resposta certa e sair feliz para fazer a próxima questão. Eu estou com você nela, já estou lá esperando. Vem que a gente vai começar.